Lá vem os dois. Ih, vai passar o deles, vai passar. Passou por dentro, na última volta. Que lindo, velho. Vem os dois pareados. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Carlos, não tá sempre bem-vindo ao canal Eclipse. Estamos aí com o Automobilista trazendo uma grande partida, um grande duelo aí entre duas férias que eu encontrei na pista de Brasília. E eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo. Muito obrigado a todos que tá acompanhando aí a pré-estreia, beleza? E é nóis, não deixem de compartilhar. Então se bora pro vídeo. Valeu galera. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Lá vem eles para a próxima entrada Vem disputando lado a lado Vão chegar na curva junto Curva velho, olha lá Passou, o Oliveira forçou demais Teve que frear lá fora E o Dennis acabou passando Opa, a escuta da IT Então tá aí o Dennis aí mostrando pra vocês Deixa eu embola E o Oliveira parece que tá correndo atrás de um prejuízo Vem o Oliveira Oliveira tá com sede Vou acompanhar o Oliveira aí A briga tá com outros dois aí velho E aí sim Tá mesmo Essa pista lá é meio chata mesmo Nossa, essa pista, se você não conheceu o traçado Um treinar legal pra conhecer Ela, essa parte mesmo Ela não tem sinalização nenhuma E o cara passou o setup Mas eu não sei como é que busca o setup mais Ah, tá O Dennis É, ele passou Pô, tem uns caras que é legal pra caramba Não é todo mundo que passa o setup não Pegando carona aí de dentro do setup aí do Oliveira Vocês deixam pra frear Ih, vai rodar Segurou Isso aí Tá forçando tudo Tá jogando Que sabor de ver Pra tentar buscar o Dennis O Dennis parece que tá bem tranquilo Não tá errando Vamos dar uma passeada com o Dennis Vamos aí com o Dennis aí 2 e 6 o tempo dele É Toyota aí do Dennis aí Número 11 Tá dando muito bem De boa E o Oliveira ficou pra trás Tem corrida pra caramba ainda 5 voltas O Oliveira ficou bem pra trás Só tem os dois na pista, né Só É Só tem os dois na pista Essa curva não sabia se era de segunda Ou de terceira É de segunda, hein De segunda? É Essa pizza Ela tem muito macete, cara Tem E se você frear muito forte Você viu que eu e você rodando na mesma curva, né Foi Ali não é É que aquela curva ali não é pra frear, né Você sabe, né É só tirar o pé Mas ela tem um bumper nela, né Então se o carro bater As vezes ele joga e as vezes ele joga e perde a direção E aí, Edgames É, rapaz Eu perdi o controle Tava frio na partida Não treinei na pista nem nada E acabei saindo fora, né O Edgames A gente tá aqui no Discord Qualquer coisa cola aí, mano Fica à vontade Desequilibrado Desequilibrado ele Agora o Dennis Ele anda muito bem, né Mas o outro tá chegando de novo, hein Tá, tá Eu gosto desse carrinho Que ele tá pilotando ali O Cruiser Mas ele tá forçando Tá vindo forte, mano Tá vindo forte pra caramba Vamos acompanhar o carro dele aí Mas você sabe que como eu aproveitei o setup aqui É tudo antigo Tá aqui o meu melhor tempo 2 e 6 aqui também Ah, eu não lembro do meu tempo quando eu corria Mas eu corria essa pista bem Só que ela é muito problemática Essa foi aquela do Michel lá Que deu aquela maior confusão lá Isso, é Essa pista aqui Nossa Eu vou ver se eu reúna a galerinha aí Pra eles fazerem tipo Uma competição no final de semana Ia ficar legal, né Ia muito Falar com o Ricardo O Ed tem também Já baixa aí, viu, Ed Fazer a regra tudo certinho Pra não ter dúvida, né Então, mas aí a gente vai ter que ver um servidor também, né É, o problema é esse, né Eu fui para a Sambu, EdGame O Mineiro tem também, né Tem O Yuri tem também E aí É, oi É, oi E aí E aí E aí Essa curva aí é triste Aí pra ficar igual é bom fazer com o setup travado né É, porque aqui o setup é complicado Não é, o setup travado fica igual pra todo mundo Porque se alguém quiser participar e for um cara bom Vai estar com o setup travado, não vai ter vantagem do setup, entendeu Isso, e faz muita diferença o setup Faz, faz bastante diferença Eu lembro que quando eu corria campeonato lá O Lima fazia o setup pra mim Eu fazia, ele tava fazendo, nossa Quando ele fazia e dava o setup pra mim Eu baixava muito o meu tempo Faz muita diferença Então, e o cara falou aqui, colocou aqui Ver pasta receiver Ah, onde que tá essa pasta receiver Ah, entendi É pasta receiver É, essa briga, eu acho que ele não vai conseguir pegar mais o Dennis não Eu achei a pasta Carlos Beleza Porém, não tá Nossa, cavou demais a zebra ali Isso aí faz perder um tempo danado Isso faz perder um tempo Isso aí faz perder um tempo Opa, Eugênio, obrigado Eugênio, tamo junto mano, obrigado pelas curtidas aí Eugênio, tamo acompanhando aqui os dois, infelizmente aí eu não consegui ficar na pista Vi que ir pro atendimento médico, o bicho pegou, nossa amiga aí da Haiti também acabou tendo problemas com o carro também Então só tem dois na pista aí, ó, que é o Denis e o Oliveira O Oliveira tava a maior parte da corrida na frente, o Denis chegou, conseguiu alcançar, fez uma ultrapassagem belíssima E o bicho vai pegar ali, nos dois ali, deixa eu mudar a câmera aqui O Oliveira chegou O Oliveira chegou, vai começar a pressionar agora E tem duas voltas ainda, tá É Ó, pegou o VAP, hein Mas só que essa curva aí é muito ruim que ele tenta ultrapassar, hein Se ele tentar levar a sair fora da pista Ih, ih, o Oliveira acabou escapando, o Denis Agora o Oliveira vai partir pra cima, hein Aí fica a pressão psicológica no... no Denis lá, hein Qualquer erro dos dois aí Qualquer erro dos dois aí Se pegar reta colado aí, ele vai passar Pegou colado, né Vai pegar barco Olha, o Denis tá segurando muito bem velho Ele tá constante a pista inteira Tá, tá O cara joga muito E aí E aí E aí E aí Olha lá Passou velho O Dez errou na curva Mesma curva que o Eliver errou Na mesma curva que o Eliver errou E aí Tá na última volta Tá na décima segunda Tem mais uma só É isso É isso É que coisa A última volta aí O Eliver tá Tá tentando aproveitar bem O traçado da pista Tô vendo que o Denis não tá nem Seguindo muito o traçado da pista Nossa, nossa velho Chegou muito forte Cara Esses dois jogam muito velho A briga dos dois tá muito boa É velho O Oliveira agora se afastou Eu acho que agora não tem mais como não É uma ideia de pegar o Oliveira não Ih, fritou o pneu Vai chegar Vai chegar o Denis Isso A briga vai ser boa no final Ih, a briga tá boa Lá vem os dois Ih, vai passar o Denis Vai passar Passou por dentro Na última volta Que lindo velho Vem os dois pareados Mano Que chegada maravilhosa Mano Como é que pode isso mano Quem ganhou Caramba velho Nunca vi isso mano Que chegada velho O Denis ganhou Caramba velho Juntinho, juntinho, juntinho Juntinho mano Que sensação Não sei se ainda tá na última volta agora A última volta é agora né Ah bom, pensei que era a chegada ali velho Essa deve ser a última volta né Ou já finalizou Finalizou Não, não, não Acho que não Tá 13 de 13 Deu um toque ali Normal Toquezinho normal Que final de prova velho Final de prova eletrizante Então não foi Não foi a última volta Meu assistente aí errou Ó Ih, passou por dentro A briga tá muito boa Foi o Denis Já vem o Oliveira Que final sensacional O cara joga limpo mesmo Não, o cara joga muito velho Opa Ih, vai passar de novo Vai passar de novo Vai passar de novo O Oliveira passou Olha que troca troca mano Que final de prova mano Quem vai vencer Vai passar de novo Olha o X Meu Deus do céu Que emoção velho Nossa senhora Muito top isso aí mano Muito top O pega tá muito bonito entre os dois Vem colado Caramba velho Que show mano Que show Colou Vem no vácuo Ele não quer deixar de se distanciar Vem no vácuo Daquele jeito Pegou o vácuo pra vir colado Vai sair fora da pista Vai não, vai não Vai não Ele vai tentar entrar junto Vai tentar pegar Perdeu Perdeu Vai tentar passar Lá vem os dois Juntos de novo É agora Quem será que leva Oliveira vencer a partida Que Rapaz Meu Deus do céu Rapaz Que sensacional mano Muito Parabéns Oliveira Caramba velho Que pega velho Parabéns para os dois Sensacional